Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma gameplay pra vocês, dessa vez, gameplay de Timo, molecada. Hoje então, é dia de trazer o nosso fodendo Timo aqui pro canal, beleza, manos? E, molecada, vamo que vamo, ok? Hoje eu ia tá jogando de Fizz pra vocês, é um campeão que o pessoal tá me pedindo bastante, Fizz na Jungle, inclusive, não quero nem no mid, tá ligado? Achei bacana. E, manos, eu vou ver se eu trago ele pra vocês ainda essa semana, beleza? Pelo menos até o final de semana, ok? Mas, enfim, hoje a gameplay vai ser com o Timo, beleza? Vou falar rapidinho sobre os skills dele, mano. A passiva é isso daqui, quando eu fico invisível ou dentro aqui de um arbusto, beleza? Quando eu fico invisível, tá bom? Quando eu fico parado ou quando eu entro aqui dentro de um arbusto, eu vou ganhar a minha passiva, beleza? A passiva é basicamente que eu vou ficar invisível e quando eu sair dessa invisibilidade, olha só, eu vou ganhar um attack speedzinho da hora. No caso, eu já tinha um attack speed, quando acabar isso daqui, eu vou perder. Oh, merda, eu fiquei parado. Ganhei a passiva de novo. Pronto, agora sim eu tô com o meu attack speed reduzido. Então, se eu fico parado ou dentro de uma moita, ganho attack speed, beleza? Além, óbvio, de ficar invisível. Bom, o nosso Qzinho é o dardo ofuscante. Basicamente, eu vou selecionar um alvo, vou tacar um dardinho, beleza? Que vai causar um dano mágico, ok? O nosso W tem uma passiva e uma ativa. Ambas são que eu vou ganhar velocidade de movimento, praticamente, ok? O que é bem, digamos que daorinha. O meu Ezinho é uma passiva e não uma skill. Basicamente, os meus ataques básicos vão causar um dano adicional com isso daqui. E a minha ult, vocês já sabem, é aqueles cogumelinhos chatos que você coloca num canto do mapa. É range global, digamos assim. Você pode utilizar isso como você quiser, ok? E, mano, eu vou jogar contra um Kratos de fervor. Que porra é essa, maluco? Esses jovens dinâmicos que vivem enchendo a cara de drogas. Aí vão jogar a tarde, League of Legends. Aí você joga contra essas porra aí. Não vou falar que é ruim. É um Kratos. Eu nunca joguei contra um Kratos, eu acho. Muito menos de fervor. Mas ok, qual é, meu par? Você tá atirando aqui, mano? Aqui nós é do movimento, hein? Olha, olha, filhão. Esse maluco tá de tiração, velho. Não é possível, não. Calma aí, pimba. Achou ruim? Pimba. Mas, credo, rapaz. O cara quer impor respeito com o meu time aqui no top, cara. Não, esse malandro aqui tá zoando, cara. Calma aí. Vamos acertar as contas aí, filhão. Porra, moleque. Mano, tu tá na Disney. Tô avisando, moleque. Pô, esse bicho é chato, hein, velho. Pior que ele tá fraquinho ainda, cara. Vai ficar mais chato logo, logo. Tranquilo. Fora que ele pode spamar a skill à vontade. Dá um dano, digamos que baixo até. Mas, como ele spamma isso infinitamente, a mano dele não acaba rápido. Vai ser um problema pra mim. Tranquilo. O jungle dos caras é quem, cara? Puta merda. É um licinho. Eu vou ser campado nesse jogo. É o que eu sinto. Opa. Ok, eu tô morto já. Um hit. Ah, mano. Meu Deus, cara. Foi só eu abrir a boca que eu recebo um gank, mano. Que porra é essa, maluco? Mas ok. Recebi o gank, já chorei, já morri, gastei meu ignite, gastei meu flash. Não saí vivo, o Lissin gastou flash, o Kartus gastou flash. Oh, meu Deus do céu. Que vida de merda, hein, meu parça. Mas que vida de merda, maluco. Mas ok, de boa. Bem simples até, cara. Tipo, jogar contra o Kartus vai ser uma merda. Tá ligado? Sem caô nenhum. Vai ser uma merda. Eu nunca joguei contra um Kartus, mano. Esses malucos que, tipo, não tem noção nenhuma de jogo pica um campeão nada a ver. Aí ele ganha lane, não por ele ser bom. Ele ganha lane simplesmente pelo cara inimigo nunca ter enfrentado uma porra daquelas. É tipo isso. Só que sim, eu tô chorando pra caralho aqui, mano. Mas beleza. Aí eu começo a gravar, a cachorrada começa a latir, como sempre. Isso aí é padrão. Mano, eu tô vendo que eu não vou conseguir ganhar lane na kill em cima desse maluco. Então eu vou mudar minha estratégia. Já que kill, eu não vou conseguir nada, praticamente, eu vou começar a farmar, mano. Porque eu acho que esse maluco não joga bem pra farmar, não, cara. Eu acho que ele, tipo, sei lá, mano. É Kartus com fucking fervor no top, mano. Se eu perder essa porra aqui, eu tilto, velho. Puta merda, mano. Mas beleza. Vamos que vamos. Eu vou fazer uma build aqui, cara. Pra mim, só avançar lane, cara. Na moral, eu tô tiltado já com o Cilicinho. O maluco mostrou uma estreia, mano. Não que isso me tilte, mas... Enfim. Me tilte é jogar contra um Kartus top de fervor, bicho. Tipo, isso é contra as regras do mundo, tá ligado? Mas ok. Vamos que vamos. Dá aquela meiadinha na moral. Dá o case ali, senão eu ia perder o farmzinho à toa. A wave do cara tá avançando e eu tô gostando, mano. Mais farm pra mim, menos farm pro cara. Basicamente é isso. Tem que deixar a wave dele avançada. Se bem que ele é um Kartus, mano. Ele não consegue frisar lane, então não tem problema avançar isso daqui, cara. Não tem problema algum, meu mano. Ok. Caralho, o maluco jogou tipo 6 skills. Ele tá com a mesma mana que eu tô, tá ligado? Tipo, por questão de barrinha. Meu Jesus. Tô vendo que esse jogo aqui vai ser uma porra. Mas ok. Ele vai avançar a wave dele. Talvez ele tenha a mesma estratégia que eu. Ele vai tentar me pressionar, cara. Só que eu sou um timo, bicho. Não se pressiona timo, mano. Na moral, cara. Mas beleza. Vamos ver qual vai ser a técnica dele, cara. Vou maximizar meu Ezinho pro meu Hit ficar bem forte. E vamos ver qual vai ser a do rolê, amiguinho. Eu tô level 5, ele tá 4. Ok. Cara, eu gostei desse gank até, cara. Por mais que não tenha resultado em kill pra gente, eu gostei bastante, mano. Vou serinho, velho. Mas que inferno esse cartos, bicho. Eu gostei bastante porque forçou o bagulho dele ali, mano. Uma coisa fora é que eu vou ser campado nesse jogo, bicho. Logo eu vou ser meu gank. Só porque eu falei. Não, cara. Ativei o bagulho, cara. Porra, mano. Ok. Tá ficando sem mana ele, velho. Ok. Bom, minha vez de pressionar, amiguinho. O senhor já pressionou tudo que tinha. Como eu falei, eu gostei do gank do Master, mano. Porque agora quem coloca pressão sou eu. Entendeu? E ele tá focando muito em mim essas porra, mano. Bem chatinho da parte dele. Mas ok. Deixar o bagulho aqui em cima. Só por precaução. Ih, moleque. Tá ficando sem mana, meu parça. Na minha frente, sem mana, bicho. Eu vou ser um inferno aqui pra você, amigo. Na boa. É só isso que eu digo. Fizeram um dragão, então eu sei que o Lissin tá longe daqui. Então eu vou colocar mais pressão nessa lane ainda. E óbvio, tentar sempre não errar os farms, tá ligado? Isso aí é, tipo, o essencial. Porra, mano. Deu uns cliques, nada a ver aqui agora. Ok. Mas que caralho, velho. Ok. Forcei a barreira. Ignite pro barreira é lucro. Pelo menos na minha cabeça é. Fora que esse maluco ainda vai ter a ult depois pra me matar. Tipo, pra finalizar a jogada. Beleza. Hora de avançar tudo, toda a lane no caso. Não tudo. E ir pra base. Afinal, o maluco também já foi. Pô, sério que eu perdi só o canhão, mano? É sério? Ok. Coloca o bagulhinho aqui. 200 de dano na ult. Beleza. Isso é interessante, galera. Eu fazer uma Hex Drinker, mano. E eu acho que é isso que eu vou fazer. Na moral. Eu tô começando a ficar puto com esse cara já. Então acho que eu vou meter isso daqui mesmo. Vamos jogar o jogo desse maluco, cara. Se ele quer botar pressão em mim, tipo, agora que eu tô 0 barra 1 barra 0, né? De certa forma, eu tô em desvantagem. Mas eu aceito o jogo do cara. Vamos jogar. Então vamos deixar ele fazer o joguinho dele. Tá ligado? Não vou fazer build pra agressivar ainda. Vamos simplesmente se defender um pouco mais, né? E vamos ver qual vai ser a do rolê. Boatos que tem um maluco aqui, velho. Meu Deus. Nossa, ele matou no Hit, cara. Que feio, leque. Nossa Senhora. A Misa jogou bem ainda, viada. Ok. Ah, ele tá aqui, mano. Ninguém foi ajudar o Master, cara. Que bando de cuzão. Ok, deixar um bagulhinho aqui, mano. Deixa eu ver com o que que tu tá, mano. Ele tá fazendo o bagulhinho dele ali, bicho. E eu vou fazer o meu. O da hora do time, mano, é que além de eu ser rangeded... Tudo bem que ele também é, tipo, eu não tenho muita vantagem perante isso. Mas o da hora é isso, moleque. Eu dou muito dano com o ataque básico por causa do bagulho, mano. Tipo, muito dano mesmo. Olha, o maluco vai fazer uma trocação curta comigo? Olha o que acontece, bicho. Acontece isso daí, tá ligado? Metade da vida do vagabundo vai, mano. Do meliante, vagabundo, cara de pau. Entrou em choque, certeza. Entrou em choque pro cogumelo estrategicamente posicionado, moleque. Mentira, estratégico, cacete, rapaz. Coloquei ele lá mesmo pro Lee Sin, caso o maluco tente um gank, mas beleza. O importante é que deu bom. Agora, galera, eu vou fazer uma coisa que os times geralmente não fazem. Não fazem pra build que eu vou fazer, mas eu vou maximizar o W. Aí eu sei que muita gente vai me perguntar, pô, mano, mas por que você vai maximizar o W, tá ligado? Se, tipo, eu quero botar pressão na lane, e sendo que eu poderia maximizar, por exemplo, o Q, tá ligado? Que, tipo, além de dar dano a mais, conseguiria me ajudar pra garantir o farmzinho. Mano, basicamente, como eu falei, eu vou jogar o jogo desse cara. Se ele quiser ficar nessa de mimimi, tá ligado? Ah, eu vou ficar aqui avançando, tá ligado? Vamos deixar ele avançar, vamos deixar o cara, digamos que, à vontade na lane, beleza? Eu vou comprar cada vez, galera. A coisa mais defensiva, tipo, bota, pink, vou colocar cogumelo pra tudo que é lado, comprei Rex Drinker, justamente pra mim me impor na lane. Ah, o fato de eu ter morrido no early me prejudicou muito, mas agora, tipo, eu tô com quase o dobro do farm do maluco, tá ligado? Isso é muito bom, tô com uma vantagem bacana em relação a esse cara, sem contar que eu consegui matar esse maluco uma vez. Então, mano, o lucro agora é todo nosso, entendeu? Beleza, vamos só dar um jeito da gente não perder essa vantagem. Detalhe que tem ali um meliante. Deixa eu ver se ele colocou uma pink aqui. Não colocou, mano. Porra, aí tu tá muito mais na dis do que parece, velho. Pô, ele vai trocar com o timo, mano? Na boa? É sério isso? Ih, viado, acho que eu chorei. Porra, morri por esse maluco ainda, na moral. Ih, ele não tem mano pra lutar. Esse maluco tá muito puto, cara. Eu não gastei nem Flash, nem Ignite. Ok, muito bom. E mesmo se eu morresse, eu não ia gastar os bagulhos, porque eu posso matar ele depois de novo. Esse maluco, mano. Na moral, cara, cartos com fervor top, mano. Se isso for meta, me desculpa, pessoal. Eu tô totalmente fora, tá ligado? Tipo, eu não acompanho meta, cara. Porque, tipo, o meta sou eu que faço, tá ligado? Caralho, vai pegar double. Não. Nossa, soraquinha. Ah, moleque, na moral, meu time tá jogando pra caralho, mano. Sem querer chupar pau de ninguém, mas porra. Na moralzinha, cara. Falo isso porque, tipo, o meu time fez a teamplay ali, pelo que parece que deu muito bom. E agora a Soraka me mete uma ult dessas, mano. Mas que delícia, Alec. Bom, vamos lá, mano. E eu vou colocar pressão nesse maluco aqui. Esse maluco pediu a ajuda do Lissin no early. E o Lissin veio me matar. Agora eu tô puto, entendeu? Eu tô puto. Eu posso ficar aqui dentro, cara? Que eu fico invisível. Então, de boa. Meu Deus, mano. Eu vou fazer merda aqui ainda, Alec. Que porra é essa? Mano, se ele não pisava nisso. Na boa, mano. Ih, moleque. Esse cara tá muito puto, velho. Na moral, mano. Esse cara tá muito puto. Acabei de falar pra vocês que eu podia matar esse cara de novo se eu não utilizasse o Flash e o Ignite. Agora eu tive que usar os dois, mas eu matei o cara. Deu o Flashzinho ali pra desviar do quê? Do carto, senão eu morria. Mas beleza. 1.300 de gold. Bom, o que eu faço com isso, cara? Antes de fazer mais dano, eu vou meter uma bota dessas daqui. E agora sim, a gente vai começar a fazer uma build, digamos que pra machucar um pouco esse cara. Bom, explicando essa bota aqui. Primeiramente porque ela é a bota que mais dá velocidade de movimento dentro do combate, de frente da Mobility. E essa aqui tem uma passiva, galera. Aqui, olha só, mano. Efeitos que diminuem a velocidade de movimento são reduzidos em 1 quarto, né, mano? 25%. Traduzindo, quando ele utilizar aquela barreira, ele não vai me dar tanto slow. Então sim, eu vou poder continuar dando chase no cara porque eu vou upar o meu W. Entende, mano? Então, tipo, o maluco vai se surpreender com isso depois. Quer dizer, pelo menos isso é o que eu espero, né? Infelizmente o meu hit não dá quase dano nenhum, né, mano? Esse é o triste da build. Mas o importante é que 1v1 aqui tá dando certo, moleque. Esse maluco pisou no meu cogumelinho de novo. Meu cogumelo não dá dano ainda, cara. Mas uma hora vai te machucar, filhão. Ah, rapaz. Ok. Recebi bastante dano no cara, mas já coloquei meus cogumelos onde é que eu queria. Tranquilo. Pô, pior que o maluco tirou minha pink, eu não vi, cara. O Lee Sin. Eu sei até quando ele tirou a pink, só não reparei que ele tinha tirado. Tá bom a gente tomar um pouco de cuidado aqui. Qualquer coisa, já sabe. Vamos colocar uns cogumelos ali atrás também. Meu Deus, fica invisível, meu irmão. Bora, fica quietinho aqui, leque. Da hora é isso, cara. Eu posso ficar invisível aqui, meu pai. Eu passei a armar o porco pra cima desse maluco. Eu nem ligo se eu perder alguns minions, cara. O bem que você podia pisar num bagulho ali, né, mano? Pô, que arrombado, leque. Ele não pisou no rolezinho, cara. Tipo, eu não posso colocar o cogumelo muito pro meio da lane, cara. Porque aí os minions pisam, tá ligado? E aí eu me fodo. Tipo, vou gastar mano à toa. E tempo também. Ok. É chato jogar contra cartas, mano. Vou falar pra vocês. Eu nunca joguei contra, mas porra... Maluco chato, velho. Ok. Colocar um cogumelo aqui atrás. Vou ter que puxar os minions aqui pro lado agora. Ih, viado. Tá acabando a mana aí, filhão? Vou te machucar um pouquinho, leque. Beleza. A gente chama os minions todos pra esse lado aqui, pra eles não pisarem naquela trap. Ok. Mais um pontinho na nossa ult agora, pra começar a machucar um pouco mais o cara. Como eu falei, mano. Eu joguei o jogo do cara no início, e agora eu faço o meu jogo. Entendeu? Tipo, eu meio que intercalei nessa partida. E aí, meu mano. Como é que vai ser, leque? Filha da puta, esse maluco, cara. Mas é um bicho chato, hein. Mas acabou a mana, né? Não, não acaba. A mana dele nunca vai acabar, mano. Ok. Deixar um cogumelo ali, bicho. Vamos avançar. Eu tô sentindo que eu vou ser gankado e vou morrer, cara. Mas aí eu vou dizer pra vocês, mano. Faz parte. É tipo isso. Ok. Ele já tá sem mana. Ok. Acho que eu morri pra ele, hein. Sem de mana, tu não consegue ultar, né, filho? O maldito mino que também não pisou no bagulho, leque. Porra. Eu trollei aqui na play, mano. Mas ok. Tipo, é um troll que não muda muita coisa. Se pá, não muda nada, eu acho. Na minha lane, um V1. Mas ok. É um troll que eu não precisava ter feito, tá ligado? Deixa eu vender essa porra aqui, mano. Calculei o gold errado ainda pro item, mano. Cadê? Beleza. Compramos o dentezinho. Comprar a potion. Não vou comprar pink. Sou teimoso mesmo. E vamos que vamos. O maluco tá em mim. Dificilmente foi pra matar o master. Pelo menos eu acho. Não sei. Tem uma soraca lá. Tipo, não vale a pena ultar lá. Talvez ele queria me pegar com a ult. Mas beleza, mano. Interessante esse pique aqui, cara. Tipo, eu tô com o dobro do farming do cara, mano. Eu simplesmente joguei o jogo do cara e estompei ele nisso. Tá ligado? Simples assim, mano. Simples assim. Ah, se eu fosse bom com o time ainda, moleque. Na moral, cara. Esse maluco tem sorte que o meu time tá aposentado, filho. Porque se não tivesse, mano... Seu cú não seria perdoado, meu amigo. Isso não é desculpa não, tá? Antes que alguém pergunte. Fazer um caminho aqui pros minions no meio e tal. Esse maluco é cheio da marra, né, mano? Na moral, tipo, ele abusa do range, mano. Pior que ele sabe jogar de cartos. Só não sabe o talento que se usa pra cartos. Mas de resto, cara, o maluco manja. Né? Tipo, o maluco manja. Ele sabe apertar aqui. É que nem master. Ué, meu mano. Meu hit já machuca um pouco, hein, velho. Olha, olha, filhão. Ué, mano. Você acha que eu vou correr só porque você tá com seus minions aqui, velho? Na moral? Ih, hei, hei. He, hei, moleque. Eu jogo o jogo desse maluco, cara. Tu não tá me entendendo, filho. Tu não tá me entendendo, mano. Agora eu vou colocar aqui o bagulho. Que a wave de minion chegue. Eu tô me arriscando muito, cara. Tenho sorte que ele sim não veio mais aqui depois do level 1. Talvez ele desistiu do cartos, mas não faz sentido. Vamos que vamos. Vou avançar tudo aqui de novo, tal. Coloca o gomelo agora na wave de trás pra gente avançar a wave também. E agora o hit já finaliza cada minion. Ih, nem precisou do hit. Jesus, moleque. Foge. Ok. Tenho dois itens comprados, né? Tipo, finalizados, no caso, bota e dente. Agora, cara, eu não vou partir pro AP ainda. Eu vou fazer uma pistolinha. Por quê? Porque agora, além de causar dano... Tipo, eu sei, eu mato, cara. Eu tô suave na lane. O que eu quero agora, cara, é sustain, velho. Eu quero me manter. Eu quero me impor nessa lane, como eu falei pra vocês. Eu já tô 4 barra 1 e, tipo, eu já tô gigante, né? O detalhe é que ele fez o bagulhinho de tanque ali. É bom eu tomar cuidado com isso. Se eu meter uma máscara, eu quebro esse cara. Mas eu não quero agora. Beleza. Minha Hex Drinker tá me salvando muito também. Não é à toa que eu fiz ela. E, mano, o bagulho é assim, né, cara? Nossa, o meu cogumelinho vai acabar, filho? Não acaba, não. E, alá, que porra é essa, mano? Nossa, eu sou muito mentindo. Agora que eu fui lembrar, o bagulho, ele volta. Tipo, ele volta, não. Ele quica quando você coloca uma ult em cima da outra. Ah, mas não dá nada, não, mano. Isso não é ruim pra mim também. Eu posso tentar fazer a play. Meter um cogumelinho por aqui, ó. Nossa, porque ele não vai fazer curva, né? Pô, eu sou meio burro também. Mas, ok. Dois índices vão matar os minions aqui. Gostei, mano. Tem um Masternino jogando fino ali, leque. 8 barra 1, o cara, tal. Cadê o maluco, filho? Eu quero um V1, leque. Na moral, mano. Esse maluco tá de sacanagem. Não é possível. Vamos dar dano na torre do cara. E, alá. Tem um bagulho ali, cara. Eles não vão estar lá. De boa. Coloca o ar... Ah, o arzinho, não. Coloca o cogumelo aqui pra wave da frente. Agora coloca o cogumelo pra wave de trás. E farma tudo sem choro, mano. Opa! Pô, mano. Mas eu te machuco já, filho. Tu não vai me aguentar, meu mano. Pô, elecote. Ih, viada. Tu deu pra mim. Porra, mas eu também tô correndo pra esse skill do maluco, velho. Ih, moleque. Ai, meu Deus do céu. Eu falo nada. Ok. Eu meio que metei o maluco, cara. Tipo, desde o começo do jogo. Eu deixei o maluco fazer o jogo dele, cara. E no final, tipo, eu meio que virei o jogo contra ele, tá ligado? Tipo, por isso que eu não comecei tão bem perante kills, galera. No early. Simplesmente pelo fato de, tipo, né? Eu buildei tudo defensivo. Só que agora o que eu falei pra vocês faz sentido, tá ligado? Ele não consegue me matar mais. E eu... É tipo uma fonte de free kill aqui no top pra mim. Entende? Ah, mano. Tu não fez isso, né, cara? Por que que tu invocou o bagulho aqui, meu mano? Ô, leque. Eu não queria levar essa torre, não, cara. Tipo, óbvio. Levar a torre sempre é bom. E eu não falo que seja ruim o cara ter invocado o bagulho aqui. Só que aqui é uma fonte de free kill pra mim, mano. O cara tem que me deixar em paz, entende? Tipo isso. Ok. Vai nascer o bagulho aqui, mano. Eu queria muito isso pra mim. Mas beleza. Além de agora eu ter levado a lane, eu levo o buff também, filho. Se eu levar esse daqui eu fico feliz. Meu Deus, eu peguei o buff, cara. Ok, eles levaram uma torre no bot. A gente levou duas aqui no top. Levou uma aqui no mid também. Poderia avançar o rolê, cara. Vou avançar. Eu tô de blue, cara. Eu tenho que aproveitar o bagulho, mano. Porra, agora eu queria mirar no cogumelo pra pular ele e fiz essa merda ali, mano. Vergonhoso o meu time, cara. Mas tá funcionando, é o que importa. Caralho, olha esse skin, mano. Eu tô com o olhinho do capeta, mano. Cara, eu tô level 14 e o maluco tá level 10. Cara, olha a diferença disso, mano. Deixa eu ficar o máximo na ponta possível. Avança um pouquinho, velho. Mas que merda. Agora ele vai correr, com toda certeza. Caralho, eu tenho um licinho ali, viado. Eu tô muito fudido. Aí. Coloquei uma aqui. O que tá acontecendo com esse cara aqui, meu? Meu Deus, eu vou deixar ele pra base. Vamos fazer x1 aqui, velho. O que que esse cara... Meu Deus, mano. Eu tô jogando contra um câncer, velho. Por que que tu não vem aqui, mano? Vamos tirar x1, maluco. Por favor, cara. Porra, moleque. Aí eu gostei. Ah, nem fudendo que tu caiu, mano. Vai se fuder. Na boa. Eu esperei um minuto pra matar esse cara. Eu odeio matar nego AFK, cara. Mas, porra, esse maluco tá vendo o Facebook. Não é possível, cara. O maluco anda um pouquinho, para ele. Vai lá, amoba as skill e para. Pô, isso não faz sentido nenhum, cara. Beleza. Injustiça comigo já não pegar uma kill esperando um minuto por ela, né, mano? Na boa. Ok, vamos que vamos. Level 14. O maluco tá level 11. Três níveis de vantagem. Nossa. Eu sou o rei dos cálculos aqui. Mas, beleza. Não valeu a pena eu ter esperado tanto, não, galera. Tipo, eu perdi o meu blue praticamente inteiro. Com essa merda. Qual é, meu irmão? Não chora, meu mano. Não chora que o time tá do demônio, bicho. Beleza. Eles não tem uma pink ali dentro. Ok. 2.900 de gold. Vamos comprar nossa pistol. Olha lá o maluquinho do Facebook, mano. WhatsApp, Facebook, sei lá o que ele tá fazendo. Pronto. Comprei o bagulho aqui, mano. Agora eu vou meter um furacão nessa lane, cara. Eu vou deixar essa lane cada vez mais pressionada. Tipo, eu não tô ligando pra kill, né? Todo dia um set é um diferente, se é que vocês me entendem. Pelo amor de Deus, referências de futebol, né, mano? Alguém. Jesus. Mas, beleza. Eu tô meio que desesperado quando eu mando as referências, mano. Porque eu encontro muito nele que não entende referência, cara. Mas essa daí os moleques vão ter que ter pego. Não é possível. Olha o maluco querendo se apoderar dos meus minions, rapaz. E ela morreu. Ok. Bom, vamos pressionar, né? Já que eu tô fazendo uma build pra pressionar. Como eu disse, galera, não é uma build normal, né, de time. Tipo, óbvio, normal ela é. Mas não tem o foco da gente pegar kill. Ok? Não é uma kill feita pra matar. Uma kill, não. Perdão. Não é uma kill... Não é... Meu Deus, velho. Eu tô bugado já falando aqui. Não é uma build feita pra matar. E sim uma build feita pra gente pressionar a lane. Ok? Esse maluco será que tá trolando, cara? Sei lá. Foi juvenil. Né? Eu tô com o bagulho ali, tipo, ele não foge. Ah, lembrando, né? Além do sustain, eu não expliquei pra vocês. Mas isso aqui tem uma ativa. Que me faz causar slow e simplesmente eu consigo dar chase eterno no maluco se eu quero. Beleza? Só explicando mesmo. Bagulho com os videozinhos de time tem que ter explicação, bicho. Senão não vale a pena. Mano, de novo, cara? Uiá. Sentiu, hein? E alá. Beleza. Esse maluco jogou o fino aqui com o... Eu não vou falar nada, mano. Eu não vou falar nada. Deixa quieto. Vamos que vamos. O bagulho é a gente levar tudo. O Mastery tá acabando com o jogo. Eu tô acabando com o jogo também. Insano time, mano. Time insano. E alá. Não vai não, Saindra. Você fica bem tranquilo aí, meu mano. Eu deveria ter vindo ajudar o maluco, né, cara? Pra ele não morrer. Nossa, tu não fez isso na minha frente, leque. Tá dead, meu mano. Ok. Beleza, isso aqui deu bom, cara. Nossa, eu tô com 220 de farm, mano. O cara tá com metade do meu farm, clã. Isso pra vocês verem, mano. Tipo, what the fuck, velho. Isso que eu ainda não tenho furacão pra pressionar esse cara. Depois do furacão que, tipo, tá ligado? Meu farm vai aumentar drasticamente. Mas de momento, tranquilo. E eu vou lá pro bot, cara. Se o meu time deixar, né? Porque talvez a MF vai lá pro bot também. Tranquilo. Eu tô level 16 aqui. Tô top nível na partida. Não tem como, cara. Eu tô simplesmente gigante, cara. Não tem como. Por mais que eu tenha morrido. Foi uma morte, digamos que até que boa, né, cara? Tipo, ok. Ela ganhou bastante gold pra me matar. Porém, mano. A gente tá levando tudo aqui no top. Detalhe, galera. Aqui já chegou o momento que eu tenho que trocar a minha trinket por alteração oracular. Beleza? Essa alteração oracular, galera. É a... Galera? Hã? Galera. Ok. Eu buguei um pouco pra falar, mas beleza. Ela não é troll, beleza? Não é um item troll, antes que alguém me pergunte. Basicamente, já chegou o momento, galera, que vale mais a pena eu tirar a visão do time inimigo do que colocar a visão pra mim. Ok? Por quê? Porque eu posso colocar os cogumelos, mano. Então, tranquilo, meu mano. Tranquilo. Eu quero meu item, cara. É 1.100 só. Acho que o Master não vai ligar tanto se eu pegar um pouco da jungle dele. Ok, vamos pra base. Level 16 ainda. Deu uma cravada no nível 16, mano. Só que... Mano, what the fuck? Eu e a Syndra só estamos no nível 16, então tá bom. Comprei meu furacão. Como eu disse, galera, tipo, eu não tô fazendo uma build pra solar os caras, né? Porque eu não tenho dano. Vamos confessar. Tipo, meu dano é muito baixo no caso. Porém, mano, eu sou um team. Eu vou estragar o joguinho dos caras assim, entende? Tipo, eu vou avançando as lanes, vou farmando, vou ficando gigante. Tô ficando grande, tô ficando obeso, entendeu? E é isso aí, mano. Agora com esse bagulho aqui, velho, o negócio vai ficar muito mais doido do que parece, mano. Na boa. Se tiver uma Syndra aqui, eu tilto. Isso aqui agora pertence ao rei timo, bicho. Ok, a gente faz aqui o bagulho também na moral. Ele sim, infelizmente, pegou o meu blue, cara. Mas de boa, eu tô de red, bicho. Ok, ele tem uma ward aqui. Mas que cara chato. Esse maluco aqui que vai ser chato, um como ele me mata, meu. O que o cara tá fazendo aqui? Mano, na moral, esses malucos não estão respeitando não. Eu posso até morrer, cara, mas eu tenho um Master acabando com o jogo nas outras Lens, mano. Então, se eu morrer agora, tipo, vale a pena. A gente vai levar o joguinho de qualquer forma. Ih, foram lá no bot. Ele sim, pelo menos, tá lá. Ok, né? Ué, meu mano, tu vai vir aqui no V1 e ele vai. E ele vai, mas tu não vai aguentar não, hein, filho? Sei lá, aguentar acho que ele aguenta, mano. Eu queria ajuda aqui, né? Meio que pra levar o bagulho, cara. Mas ok. Ué, meu mano, sai daqui, velho. Isso aqui é meu, cara. Porra, os malucos já estão... Nossa, ele não respeitou meu dano, cara. Como assim? Agora tu tá dead, meu mano. Tu vai levar na bênção também ele sim. Não, não vai não. Deixa quieto. Ah, mas isso aqui é a Syndra? Não, não é a Syndra. Então, beleza. Pô, se eu soubesse que o maluco ia ousar, filho, aí eu fazia ainda a play. Tentava, né? Mas beleza, vamos que vamos. Ah, sai daqui, mano. Mas que maluco chato, cara. Ok, vamos levar o bagulho aqui também. Eu quero pegar esse Red, mano. Se tiver Red aqui, é meu. Eu vi primeiro. Ah, mano, eu vi primeiro, mano. Só que eu já tô muito grande. Não vale a pena. Por mais que eu queira o buff, cara. Eu vou ser, digamos que justo com o meu time, tá ligado? Eu tô gigante já. Eu tenho meu veneninho. Óbvio que Red pra mim é mortal, tá ligado? É muito importante eu ter Red. Mas a gente respeita. E aí, meu mano? Tu fica de boa aí que eu tô alterando tua selva, meu mano. Beleza, 1.900 de gold. Dá pra mim fazer umas zonias. E é isso que eu vou fazer, clã. Eu só na pistolinha, mano. Matei o cara na pistolinha, né? Beleza. Eu vou lá pro meu top de novo. Eu tô nível 17. O maluco tá nível 13. É isso aí, mano. A partida tá simplesmente estompada. E, galera, eu vou finalizar a build com umas zonias mesmo, cara. Porque simplesmente, cara, o bagulho aqui... Olha, o que esses malucos tão fazendo, cara? Tão querendo dar FF, mano. Se vocês darem FF aqui, eu fico puto. Mas mesmo se dá FF. Se a gente perder o jogo, não importa. Eu consegui cumprir o que eu queria, tá ligado? Perder esse jogo eu acho praticamente impossível. Mas, né? Já sabem. Meu Deus, mano. Timo! Corre, filhão! Mato tá muito fodido. Rapaz do céu. Oi! Valeu, moleque. É nóis. Vamos avançar a lane de novo. Na moral. Meu dano tá gigantesco. De boa. 1.900 de gold. Preciso de 2k. Olha os bagulhinhos do maluco chegando ali, cara. Por isso eu falo. Eu não preciso de ward, mano. Eu tenho os meus cogumelos, cara. Então tá tranquilo. E agora a gente farma, mano. É simples assim. E se esse maluco ficar desrespeitando, vai levar a pimba também, velho. Nossa, a Sandra tá lá no bote, cara. Calma aí, mano. Calma aí. Porra. O maluco deu um daninho ali, hein, velho. Ok. Acho que tá na hora de finalizar o jogo, mano. Vem cá, vem, filhão. Vamos dar um daninho aqui, mano. Últimos danos na partida. E olha lá. Não é último não. Não é último não. Não é último não. É, eu tô um pouco forte também, né, cara? Cara, se os malucos não respeitar meu time, eles vão ser pimbados. Já disse. Ah, ele tá de head, rapaz. Eu quero isso, cara. Por favor. Por favor, amiguinho. Nossa, que dano é esse, moleque? Beleza, clã. Acho que a nossa gameplay vai ficar por aqui. Acho não. Tenho certeza. Foi uma gameplay legal. Deu pra demonstrar bastante o timozinho pra vocês. Foi uma gameplay, cara, diferenciada ao mesmo tempo. Porque eu tomei bastante pressão lá no nível 2, 3, quando ele se engancou. E, mano, eu acho que o vídeo valeu muito a pena. Ficou bem interessante o conteúdo final da gameplay. E, molecada, eu acho que é isso. Eu tava devendo esse timo pra vocês já faz o quê, mano? Um mês e meio a dois meses, mais ou menos. Então eu finalmente trouxe pra vocês. Beleza? Mas, manos, o resultado final é simplesmente isso daí, mano. Um S mais de timo. Infelizmente eu não consegui ficar top farm. Quer dizer, perdão, top farm da partida eu fui. O que eu não consegui foi o farm perfeito. Que, tipo, pra 32 minutos era 320. Fiquei só na média ali dos 290, 300. Mas a gameplay, tipo, o conteúdo dela ficou bacana. Vou mostrar rapidinho os detalhes da partida aqui pra vocês, mano. Olha só, eu causei mais dano. Eu fui top damage, mano. Caramba. Cara, timo é simplesmente monstro, mano. Mas é isso aí, molecada. Então, se vocês gostaram da gameplay, por favor, deixa seu like. Vocês sabem, eu sou bem brincalhão com o timo. O timo já foi meu main há muito tempo atrás, mas foi. Então eu tenho uma noçãozinha mais ou menos, digamos que básica hoje em dia, né? Porque eu nunca mais me dediquei ao campeão. Mas com a minha noção básica, mano, geralmente a gente consegue ganhar lane bem tranquilo. Até contra, óbvio, contra alguns campeões, beleza? Mas enfim, molecada. Então a nossa gameplay do dia vai ficando por aqui. Se você curtiu, por favor, deixa seu like e comenta o que você achou, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixe o like e sube se curtiu. Até uma próxima. Fui!